Abril foi um mês atípico para o Hemocentro de Dourados. As doações caíram cerca de 40% e causou preocupação na direção da instituição, que sabe que apenas uma bolsa de sangue pode salvar mais de uma vida. O inverno costuma ser um período crítico para o órgão, porque o estoque de sangue fica baixo e o movimento cai bastante. O Hemocentro de Dourados convoca os doadores para que não deixem de fazer a boação durante o frio. E a situação pode piorar ainda mais. A tendência daqui para frente é a temperatura cair gradativamente. E a mudança no clima deve reduzir as doações nos próximos meses. Maio, junho, julho, com a chegada do inverno, a gente sempre tem essa preocupação de estar orientando as pessoas a virem doar, mesmo com o frio, porque são períodos que as pessoas deixam de vir, os doadores deixam de vir. A gente pode dizer que pode ser por conta desse friozinho, às vezes para vir até aqui, ou o aumento do número de doenças respiratórias também acaba afetando e diminuindo o número de doações nesse período. Esse jovem empresário está doando sangue pela primeira vez. Nem mesmo a queda de temperatura em Dourados conseguiu fazer ele mudar de ideia. Ele garante que vale a pena fazer a boação até mesmo no frio. A gente sempre vê pessoas que estão precisando de doação e a gente nunca sabe qual é o momento que elas estão precisando. Então a gente quis fazer isso junto para que a gente pudesse salvar vidas, pudesse ajudar pessoas que a gente, de alguma forma, de alguma maneira, a gente pode salvar. Estava bastante frio de manhã, mas aqui dentro está bastante quente, então todo mundo que veio de blusa, agasalhado, teve que tirar. Então foi tranquilo, não foi empecilho não. Os interessados em doar sangue devem ter entre 18 e 65 anos, estar bem de saúde, portar pelo menos um documento pessoal com foto e não ter ingerido bebida alcoólica 12 horas antes da coleta e nem alimentos gordurosos. O Hemocentro de Dourados está localizado na rua Vladomiro de Souza 295, em frente ao prédio do SESI, na Vila Industrial.